A pequena ervilha, bela e azul, era a Terra. Estiquei meu polegar e fechei um olho. E meu polegar tampou completamente o planeta Terra. Eu não me senti um gigante, mas muito, muito pequeno. O século XX continuaria a ser um século marcado pela rapidez. Porém, seus homens estavam dispostos a dar passos largos. O desejo da dominação e a sede pelo poder iriam fazer com que esse século fosse marcado pelo sangue das guerras. Apesar de ter atingido o espaço e descoberto que a Terra é como um grão de areia no universo, isso não foi suficiente para que o homem entendesse que ele não é o centro do universo e que o planeta azul e seus habitantes têm direito à paz e, principalmente, à vida. Apesar de ter atingido o espaço e descoberto que a Terra é o centro do universo. Apesar de ter atingido o espaço e descoberto que a Terra é o centro do universo. O volume 10 da Segunda Grande Guerra aos dias de hoje Terminada a Primeira Guerra Mundial, o mundo iria fazer o balanço final de perdas e ganhos. O país mais prejudicado com a guerra foi a Itália. Apesar de passar para o lado da triple sentente, o país não alcançaria suas reivindicações junto às nações vencedoras, perdendo 700 mil homens, 15 bilhões de dólares e sendo excluída da partilha das colônias alemãs. A Itália entraria numa profunda crise econômica e os italianos numa crise de nacionalismo frustrado. Com o aumento do desemprego, o crescimento da inflação e a miséria do povo, o Partido Socialista começaria a assumir as reivindicações dos operários, instruindo-os a assumir o controle das fábricas. O crescimento do Partido Socialista e do Partido Comunista Italiano fez com que os latifundiários e a burguesia liberal passassem a apoiar o Partido Fascista, surgido logo após a Primeira Guerra e liderado por Benito Mussolini. Como nas eleições de 1921, nenhum partido conseguiu obter a maioria, no ano seguinte, 50 mil camisas negras, como eram chamados os fascistas, marcharam sobre Roma, exigindo do governo a formação de um novo ministério, tendo Mussolini como primeiro-ministro. Assim, os fascistas chegam ao poder, fraudando eleições e tirando de seu caminho todos os obstáculos pela força. A ditadura fascista de Mussolini criou uma polícia política responsável pela repressão. Acabou com a liberdade de imprensa e dissolveu os partidos políticos. Aboliu a autonomia das cidades e vilas. Fez com que o parlamento passasse apenas a ratificar decretos e deu um fim às liberdades políticas. Por outro lado, negociou a dívida externa valorizando a moeda italiana, diminuiu o desemprego construindo obras públicas e reformou a agricultura. Todas essas medidas visavam aumentar a popularidade do ditador Mussolini. Nesse mesmo período, outro país também estaria se dirigindo para o regime totalitário, a Alemanha. Uma revolução em 1918 iria derrubar o Kaiser e proclamar a República de Weimar. Porém, as humilhantes obrigações do Tratado de Versalhes em 1919 deixariam o país despedaçado. Mais uma vez, socialistas e comunistas instigavam a massa descontente a tomar o poder. Greves e agitações sociais preocupavam a classe dominante. O Partido Nazista, chamado Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, é fundado em 1919 e seu líder, Adolf Hitler, o transformaria no maior partido alemão. Apesar do nome, o Partido Nazista combatia o socialismo e os ideais dos trabalhadores sempre através da violência. Assassinatos, espancamentos e sequestros eram os métodos usados pelos nazistas. Com o craque da Bolsa de Nova Iorque, em 1929, mais uma vez a economia alemã entraria numa crise. E o Partido Nazista aproveitava a situação para pedir o apoio da burguesia, temerosa do socialismo. Em 1933, o então presidente von Heidenburg nomeia Adolf Hitler chanceler, uma vez que o Partido Nazista já tinha muitos representantes no parlamento. Com a morte de Heidenburg, em 1934, Hitler suprime o cargo de presidente e nomeia a si mesmo, Reich Führer, senhor absoluto da Alemanha. Para assegurar o poder, Hitler queria as tropas de choque particulares como a SS nazista e a Gestapo, a polícia política que tinha o papel de impor as ideias nazistas pela violência. Através da propaganda, Hitler aumentava a popularidade do regime. O militarismo, o nacionalismo e as ideias racistas da superioridade ariana propagavam-se por toda a Alemanha. Unidos em torno do ideal fascista, a Alemanha, a Itália e o Japão formam uma aliança. Este último, o Japão, em 1931, conquista um território chinês, a Manchúria, e desliga-se da Liga das Nações, que condenou a invasão, mas não participou militarmente. Diante da indiferença dos países da Liga das Nações, a Alemanha passa a desobedecer o Tratado de Versalhes e começa a se militarizar novamente, invadindo a região do Reno na fronteira com a França. A Itália, seguindo o exemplo alemão, toma a Etiópia na África. Como a Liga das Nações continuou indiferente, em 1938, Hitler anexa a Áustria e ameaça invadir os sudetos tchecoslovacos, onde habitavam milhares de alemães. Em setembro do mesmo ano, é assinado o Acordo de Munique entre Inglaterra, Alemanha, França e Itália, determinando que a região fosse entregue à Alemanha. Enquanto a Itália conquistava a Albânia, Hitler alegava a intenção de reunir os povos germânicos e anexava o restante do território tcheco, exigindo para si uma faixa de terra da Polônia, habitada por alemães, que ligava a Alemanha ao Mar Báltico. Agora, a Grã-Bretanha iria garantir auxílio aos poloneses. A estratégia de Hitler foi assinar um pacto de neutralidade soviética e invadir a Polônia 1º de setembro de 1939. Caso houvesse uma guerra, suas tropas não ficariam cercadas pelo Ocidente e pelo Oriente. Dois dias depois, a Inglaterra e a França declaram guerra à Alemanha. Era o início da Segunda Grande Guerra Mundial. O Terceiro Reich se utiliza da chamada Guerra Relâmpago. Em um mês, toma a Polônia em 1940, conquista a Noruega, a Dinamarca, a Holanda, a Bélgica e a França. De Londres, o general Charles de Gaulle comanda a resistência francesa. No ano de 1941, Hitler invade a Iugoslávia e a Grécia. Sua ganância pelo poder faz com que invada também a União Soviética, quebrando o pacto assinado com Stalin dois anos antes. Nesse mesmo ano, o Japão causa a entrada dos Estados Unidos no conflito depois de bombardear Pearl Harbor, uma base naval americana localizada no Pacífico. A guerra parecia estar praticamente ganha pelo eixo Roma-Berlim-Tóquio, com a Alemanha dominando grande parte da Europa e o Japão com domínio sobre alguns países da Ásia. Mas no final de 1943, essa situação começou a se reverter. As forças anglo-americanas tomam o norte da África e a União Soviética começa uma ofensiva contra os exércitos alemães em seu território, vencendo-os em fevereiro de 1943, na famosa Batalha de Stalingrado. Em julho, os americanos invadem a Itália e depõem Mussolini, travando batalhas nesse território com os alemães até 1945. No fim desse mesmo ano, Roosevelt, Churchill e Stalin encontram-se para preparar o dia D, o desembarque das tropas aliadas na Normandia, libertando Paris a 25 de agosto. Hitler ainda mandaria bombardear a Grã-Bretanha com os soguetes V1 e V2, mas as tropas aliadas iriam cercar a Alemanha conquistando posições até a tomada de Berlim pelos soviéticos a 2 de maio de 1945. Hitler havia se suicidado dois dias antes. Apesar da Alemanha assinar a rendição incondicional a 8 de maio de 1945, os japoneses continuaram em guerra contra os aliados. Somente em 2 de setembro do mesmo ano, o Japão assinaria uma rendição incondicional, e para isso, duas bombas atômicas foram detonadas, destruindo as cidades de Hiroshima e Nagasaki, matando mais de 150 mil pessoas e provocando efeitos desastrosos na região. A partir dessas explosões nucleares, a história da humanidade tomaria um novo rumo, a ameaça de uma guerra nuclear entre as grandes potências e ameaçar a sobrevivência em todo o planeta. Em 1947, os aliados contra os nazis apoiavam o sistema socialista da União Soviética. Só para se ter uma ideia, durante uma conferência entre Estados Unidos, Inglaterra e Uniettica, ficou acertado que esta última teria garantido a implantação do socialismo em alguns países, como a Polônia, Alemanha Oriental e nos países da Península Balcânica. Com a morte de Roosevelt e a entrada de Harry Truman, os Estados Unidos passam a oferecer auxílio aos países que quisessem lutar contra a expansão socialista. O mundo estava dividido, a União Soviética liderando o bloco socialista e os Estados Unidos, o bloco capitalista. Essas duas potências passaram a disputar a liderança do mundo, intervindo em diversos países onde um ameaçava a estabilidade do outro. Além disso, a corrida na produção de armas nucleares e a preocupação em ocupar países em pontos estratégicos fazia a tensão mundial crescer em torno de uma possível guerra nuclear. Essa guerra fria, como foi chamada, apesar de permanecer no ar ainda por muitos anos, teria uma moderação somente a partir dos anos 50 com a posse do presidente norte-americano Eisenhower e do soviético Khrushchev, que firmaria uma política de coexistência pacífica. Porém, cada uma dessas grandes potências continuaria intervindo direta ou indiretamente nos países localizados em pontos estratégicos ou visando garantir mercados consumidores. Como exemplo de conflitos gerados com esses propósitos, podemos citar a Guerra do Vietnã, que durou de 1961 a 1975. Durante a Segunda Guerra, a Indochina foi ocupada pelos japoneses e com a derrota desses, o líder nacionalista Ho Chi Minh proclama a independência do norte do Vietnã, criando a República Democrática do Vietnã do Norte, com a capital em Hanoi. A França, que era dona da Indochina antes da invasão japonesa, tenta reconquistar a região, mas é derrotada em 1954 reconhecendo a independência dos três países da Indochina na Conferência de Genebra. A divisão do Vietnã em Vietnã do Norte, socialista, apoiada pela União Soviética e China, e Vietnã do Sul, capitalista, apoiada pelos Estados Unidos e França, com capital em Saigon, era finalmente confirmada. Em 1960, as tropas do Vietnã do Norte invadem o Vietnã do Sul. O presidente norte-americano, John Kennedy, resolve então aumentar para 15 mil o número de conselheiros militares americanos que estavam no país desde 1955. Pacifistas organizam manifestações contra o envio de soldados americanos para o conflito. O presidente Kennedy já admitiu o fato de retirar as tropas americanas da região. Porém, em 1963, durante um desfile na cidade de Dallas, John Kennedy é assassinado com um tiro disparado por um franco-atirador. Seu sucessor, Lennon Johnson, mandaria mais tropas para o Vietnã. De 1964 a 1969, mais de 540 mil norte-americanos seriam enviados para lutar na Indochina. A região acabaria por se tornar um laboratório para experiências com armas químicas que causariam danos irreparáveis à vida dos vietnamitas do norte e do sul. A vitória do Vietnã do Norte com o uso de guerrilhas organizadas iria deixar um saldo trágico para os norte-americanos. 45 mil soldados mortos, 1.800 desaparecidos e mais de 300 mil militares feridos. Em 1973, os Estados Unidos saíam da guerra sem conseguir que o Vietnã do Norte retirasse suas tropas. A guerra só iria terminar em 1975 com a derrubada do governo arbitrário do Camboja e do Vietnã do Sul e a criação da República Socialista do Vietnã em 1976. Apesar da tristeza e morte causadas pela guerra do Vietnã, um outro fato estaria fazendo o mundo se emocionar, a conquista do espaço e a chegada à Lua. A União Soviética lança ao espaço em 1957, o primeiro satélite feito pelo homem. Um mês depois, um foguete levaria ao espaço o primeiro ser vivo, a cadela kudriávica da raça laica que morreria no espaço. Mas o primeiro homem a tripular num foguete foi o russo Yuri Gagarin, em 1961, permanecendo 108 minutos em órbita no Vostok 1. Emocionado, Gagarin exclamaria, a Terra é azul. Depois de Gagarin, outros astronautas viajariam ao espaço. Os Estados Unidos, depois de alguns erros, começam a obter sucessos com os projetos Gêmini e Apolo. E finalmente, a 20 de julho de 1969, os astronautas norte-americanos Neil Armstrong e Edwin Aldrin pousam com o módulo lunar da Apolo 11 e conseguem, pela primeira vez, pisar no solo da Lua, brincando uma bandeira norte-americana e brincando como crianças no vácuo do espaço. O sonho do homem é atingir a Lua, como no filme de Meliés, produzido no início do século XX, estava concretizado. Mas seria apenas o começo de uma série de viagens de exploração do espaço. Enquanto parte do mundo está com os olhos voltados para o céu, as guerras não param. Conflitos entre árabes e judeus, a expansão do socialismo para a América Central com reta aliação norte-americana, guerra no Líbano, a formação de uma república islâmica no Irã, a guerra entre Irã e Iraque confrontando cristãos e muçulmanos, transformaram as décadas de 70 e 80 nas mais violentas da história. A todo momento, a paz mundial é colocada em risco. Argentina, afogada em ondas de protesto contra o regime de repressão, imposto pelo governo dos generais, iria embarcar em uma guerra com a finalidade de incentivar o nacionalismo. E a 2 de abril de 1982, a Argentina invade as Ilhas Malvinas, pertencentes à Inglaterra. Estava começando a Guerra das Malvinas. Essa guerra iria durar menos de três meses, terminando a 14 de junho do mesmo ano, uma violenta ofensiva da marinha inglesa sobre o exército argentino. A derrota argentina, somada aos antigos problemas por que o país já passava, fez com que surgisse o processo democrático. E em 1983, as eleições diretas levam Raul Afonso ao poder. Mas o conflito que mais assustou o mundo nessas últimas décadas foi, sem dúvida, a Guerra do Golfo Pérsico. Em 2 de agosto de 1990, o exército iraquiano, comandado por Saddam Hussein, invade o Kuwait, espalhando pânico e terror na população, com atos de extrema violência. A 29 de novembro, a ONU autoriza os Estados Unidos e seus aliados a atacarem as forças iraquianas caso Saddam Hussein não desocupasse o Kuwait até 15 de janeiro, o que não aconteceu. Assim, a coalizão aliada passa a decerir ataques a alvos militares, os chamados ataques de precisão cirúrgica, e em 27 de fevereiro, o Iraque retira suas tropas do país ocupado. Mais uma vez, as mortes são as piores consequências de uma guerra. 100 mil soldados e 6 mil civis iraquianos e do lado do Kuwait foram mortos 30 mil cidadãos. Uma guerra curta, mas que mostrou o que as armas atuais são capazes de fazer. Uma guerra de maiores proporções poderia ter consequências irreversíveis para o planeta. Desde a década de 80, a crescente fabricação de armas nucleares coloca o mundo em alerta. Movimentos pacifistas em favor do desarmamento começam a explodir em todos os continentes. Estados Unidos e União Soviética passam a discutir o desarmamento e a 15 de abril de 1987 é assinado o primeiro acordo. O projeto Guerra nas Estrelas que previa batalhas e armas espaciais que atingiriam a Terra com facilidade deveria ser arquivado. Um acordo foi assinado entre Estados Unidos e União Soviética para uso científico e pacífico do espaço. Essa foi uma das medidas adotadas dentro da perestroika soviética. O secretário-geral do Partido Comunista Mikhail Gorbachev no poder desde 1985 toma diversas medidas visando mudanças no país. Consolidando seu poder substituindo antigos dirigentes por jovens da sua confiança e colocando Edvard Shevardnadze como presidente da república Gorbachev começaria as modificações econômicas sociais e políticas além de culturais na União Soviética. A perestroika de Gorbachev iria ter repercussão em todo o mundo. A aproximação com os Estados Unidos faz diminuir a pressão norte-americana em diversos países como Cuba e Nicarágua. A União Soviética desocupa o Afeganistão e os países do leste europeu começam a democratização. Internamente intensificam-se as campanhas para acabar com a ineficiência dos serviços públicos administrativos e para prender todos os corruptos dentro e fora do Partido Comunista Soviético. Em 1989 uma visita de Gorbachev à Alemanha Oriental também incentiva mudanças dentro desse país. Manifestantes saem às ruas pedindo o fim da polícia política o fim da censura à imprensa e liberdade para as pessoas viajarem para fora do país. Finalmente a 9 de novembro de 1989 é anunciada a abertura da fronteira com a Alemanha Ocidental e o povo num ato simbólico do fim da repressão política derruba o muro que separava a Berlim Oriental da Berlim Ocidental. Quase um ano depois a 3 de outubro de 1990 apesar de muitas divergências e protestos de ambas as partes um acordo de unificação econômica social e monetária passa a vigorar. Seria mais um capítulo da história da humanidade escrito no século XX. Enquanto isso a União Soviética continua as suas mudanças. Gorbachev não consegue apoio para transformar a nação em uma união de repúblicas soberanas. Movimentos separatistas explodem nos territórios. Um plebiscito aponta a vontade da população pela independência e nem mesmo uma tentativa de golpe por parte dos conservadores consegue impedir que a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas seja desmembrada. No dia 21 de dezembro de 1991 o então presidente da Rússia Boris Yeltsin institui oficialmente a Comunidade dos Estados Independentes uma associação de Estados soberanos livres e sem um governo central. A bandeira tirada do Kremlin é o fim da maior nação socialista e com ela o ex-facelamento do comunismo é inevitável. A guerra fria entre os Estados Unidos e a União Soviética chega ao fim. Agora cabe ao mundo outras guerras. A guerra contra o desarmamento, contra a fome e a miséria. Mas outra guerra iria também marcar o século XX. A vida no planeta Terra está em perigo. O desenvolvimento e o progresso alcançados nesse século tem um preço muito alto e é o meio ambiente quem vai pagar esse preço. A poluição, o efeito estufa e os buracos abertos na camada de ozônio vão aos poucos aquecendo o planeta o que pode transformá-lo num enorme oceano com um derretimento das calotas polares. As florestas estão sendo derrubadas. Os animais não têm mais o seu habitat natural para viver e o desequilíbrio na cadeia alimentar faz certas populações aumentarem enquanto outras morrem de fome. Em breve, o calor pode acabar evaporando toda a água. Não haverá mais florestas e os seres vivos terão de viver em um deserto. Esse pode ser o fim do planeta Terra. 1992, Rio de Janeiro. Preocupados com esse triste final para o planeta Terra, 114 chefes de Estado e mais de 40 mil militantes das organizações não governamentais de todo o mundo reúnem-se para discutir os problemas que atingem o meio ambiente. A Eco 92, ou Rio 92, como ficou conhecida, debateu durante 12 dias o que o homem tem feito para preservar a vida no planeta e o que ainda nos resta fazer. O encontro pode não ter sido suficiente para acabar com a devastação do meio ambiente. Mas a possibilidade de aliança entre as organizações não governamentais, os Estados e a sociedade já é um grande começo para se evitar que o planeta azul seja destruído. Do alto de sul a astronave, Yuri Gagarin descobriu que o planeta era azul. E os egípcios há mais de 3 mil anos já aproveitavam esse azul da água para irrigar os desertos e produzir riquezas. Riquezas como as obras de arte gregas que inspiravam filósofos e arquitetos de templos, templos semelhantes aos de Roma que transpiravam poder e centralizavam o império. império que seria tomado pelos mouros, assenhorado pelos reis e seus castelos e dividido em nações através dos tempos. Nações que construíram potências, formaram exércitos e se destruíram em guerras. Esta, o homem contemporâneo tomar os exemplos da história, aprender com seus erros e acertos e utilizá-los de guia para formar o seu futuro. E quem sabe nesse futuro, daqui milhares de anos, esse mesmo homem possa olhar para trás e perceber que coloriu com mais azul as páginas desenhadas da história da humanidade. O século XX, um tempo de desenvolvimento e tecnologia, iria conhecer seu maior inimigo somente em suas últimas décadas. A AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, seria a nova peste negra na história da humanidade. Um mal que ataca o sistema imunológico de qualquer pessoa, acabando com suas defesas contra as doenças e transformando-a num alvo fácil às infecções. Mas de onde teria vindo essa doença que pode aniquilar toda a população do planeta? Acredita-se que o primeiro caso de AIDS tenha surgido em 1959 em um marinheiro que teve uma morte misteriosa. Mas foi somente em 1981 que os epidemiologistas americanos constataram em um grupo de casos de doenças comuns o mesmo agente causador, um vírus que batizaram de HIV. De lá pra cá, a Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 13 milhões de pessoas já estejam contaminadas pelo vírus HIV. 80% dos casos nos países subdesenvolvidos. Mas o que não se sabe é como e onde esse vírus teria surgido. Como uma doença misteriosa que mata um jovem em 1959 é somente diagnosticada na década de 80, depois de já ter se alastrado por todo o mundo, teria sido mais uma experiência humana em busca de uma nova arma bacteriológica resultado da Guerra Fria? Seria uma experiência de laboratório inconsequente que teria saído do controle dos cientistas e agora mata indiscriminadamente? Este é mais um terrível enigma da história da humanidade. do controle